Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A CIDADE NO BRASIL Ok, vamos ensinar a bumbi aqui o bumbu já está pronto Tinha que eu conserar com a sapo-sapu Ok, nós vamos comer com a pinggûn E também eu tenho um Bawal Aqui é um Bawal que eu morri Eu tenho um Bawal que eu morri em Pemang E eu tenho um Sôdara eu E então eu tenho um Bawal para vocês E quando eu vou comer com a sapo-sapu E com a sapo-sapu e com o bawal para vocês Para os amigos que estão aqui Ok, vamos lançar Masa ikan sapu-sapu Nah, bisapetnya sebelum masak buku Kita masak ikannya dulu biar kering Ini ikan water dan ini ikan sapu-sapunya Kita masak dulu biar agak kering Oke, kita tunggu biar kering gue ya, siapetnya Nah, ini gak bisa kering ya sama saja Jadi kita angkat dan kita masak ikan waternya Water sipuannya Kita masak ya Maksudnya Kita masak Maksudnya o 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 Então, eu vou esperar até o mesmo resopar O que eu vou esperar? Ok, agora eu vou esperar. né tá no o nem é é tipo eu não é ó ó , ó ó ó ó o 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